O médico Cleodson Montale, que foi preso na Operação Raio-X, conseguiu um habeas corpus e foi cumprir prisão domiciliar. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal. Cleodson é apontado como líder de uma organização que teria desviado cerca de 500 milhões de reais de verbas destinadas para investimentos na área da saúde. O médico estava preso desde o fim do ano passado no Centro de Ressocialização de Arasatuba.